De Brasília, vamos ao Rio de Janeiro, porque o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Cláudia Boiunga traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. O depósito vai ser feito de hoje até o dia 8 de maio para quem recebe um salário mínimo. Já para os aposentados e pensionistas que têm renda mensal acima do mínimo, a data é do dia 4 de maio até o dia 8 de maio, 4 a 8 de maio. Mais de 30 milhões de pessoas terão direito a essa primeira parcela, o que vai injetar quase 24 bilhões de reais na economia. Na primeira parcela é feito o desconto do imposto de renda proporcional. Tem direito ao 13º quem recebeu durante o ano aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Tchau, Cláudia.